Com a palavra o senador Álvaro Dias. Senhor presidente, senhores senadores, vem aí a Segurobras, é a manchete do jornal O Globo. Eu peço à Vossa Excelência, senhora irmão Santa, que assume agora a presidência, que registre nos anais da casa a matéria do jornal O Globo, que mostra a 12ª estatal de Lula para garantir, segundo o governo, grandes obras e que recebe críticas do mercado. Na matéria, há detalhes sobre essa nova estatal. Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, uma das críticas contumazes ao governo Lula diz respeito ao gigantismo da máquina pública ou ao agigantamento desta estrutura da administração pública brasileira, com a criação de ministérios, de secretarias, diretorias, empresas estatais, cargos comissionados, engordando a máquina pública e tornando o governo perdulário, gastador, com paralelismos desnecessários, com a superposição de ações que consome recursos públicos e responsavelmente, sem qualidade e eficiência na gestão, que deveria oferecer serviços públicos de melhor qualidade à população do país. Traduzindo, isso significa gestão incompetente, gerenciamento incapaz, governo insuficiente. Agora, mais uma empresa estatal. Há poucos dias aprovamos aqui a PetroSal, com o voto contrário da oposição. O governo impôs mais uma empresa estatal com o objetivo de gerenciar o pré-sal, esvaziando a ANAC e a própria Petrobras. uma empresa que, para muitos especialistas, é nada mais, nada menos do que um grande cabide de empregos para premiar os coadjuvantes do atual governo.